O meu canto traz Como um bálsamo eu sinto os acordes musicais Lavando o meu interior A paz nasceu pra mim e por isso eu sou feliz Jesus Cristo me salvou Vai nas asas do vento, levando uma mensagem de amor Penetra nos lugares que não posso ir Um canto sem igual, cheio de esplendor Vai nas asas do vento, conduz uma harmonia celestial Liberta o coração ferido pela dor A mais linda canção angelical O meu canto diz Tudo quanto sou feliz Tenho Deus em minha vida E posso me alegrar Já não sigo meus caminhos Em seus rastros vou andar Sem olhar atrás Sou mais um em teu rebanho Santifica-me Senhor Eu te quero muito mais Vai nas asas do vento, levando uma mensagem de amor Penetra nos lugares que não posso ir Um canto sem igual, cheio de esplendor Vai nas asas do vento, conduz uma harmonia celestial Liberta o coração ferido pela dor Liberta o coração ferido pela dor A mais linda canção angelical Então vai nas asas do vento, levando uma mensagem de amor Penetra nos lugares que não posso ir Um canto sem igual, cheio de esplendor Vai nas asas do vento, conduz uma harmonia celestial Liberta o coração ferido pela dor A mais linda canção angelical Angelical De novo E aí Liberta o coração feridas